Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história, os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma, espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês, eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos, então estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Chega de enrolação e vamos para o vídeo. Pelo visto que Clementino não está gostando nada, nada dessa aproximação do Adriano, será que ele vai impedir a amizade dos dois? Eu concordo com a Clara, eu acho que o Clementino pensa isso sim, que pela Shirley ter essa deficiência, ninguém vai se interessar por ela, só que ele está completamente enganado. Gente, o Adriano precisa ter paciência, porque para aturar Clementino, boneca, percebe Jamanta, não é para qualquer um não. E aí, Adriano, tem que rir mesmo, porque aturar essa família aí tem que ter paciência e muito senso de humor. Você está rindo da gente? Não, não, culpa, eu estou rindo da situação, eu estou achando ridículo isso tudo. Eu acho que o Adriano, por ser um homem do mundo, digamos assim, fica meio assustado, né, vendo esse tipo de comportamento do vestígio da Shirley, que são pessoas humildes, mas que amam a sobrinha e só querem o bem dela. Mas a Amanda está de olho. Desculpa, talvez você não tenha percebido, mas a situação foi muito engraçada. Por quê? Você ficou ofendida? Eu não gosto que fiquem rindo da gente. Eu não estava rindo de vocês, eu estava rindo da situação. O que que tem? Em casa é todo mundo meio assim. Claro, eu nunca me imaginei numa situação dessa. Eu entendo, achei lei, porque ninguém gosta de ver quando tem alguém rindo da gente, só que como o Adriano mesmo explicou a situação, ele estava rindo da prensa, digamos assim, que os tios dela estavam dando nele, né. Eu sei, por isso eu achei divertido. Não estou entendendo. O que eu quero dizer é que isso tudo que eu estou vivendo é uma experiência nova, eu estou achando legal. Jamanta também está achando legal, fica a dica. Isso, Adriano, é para você perceber que a Shirley não é como as mulheres que você já se relacionou, que ela é uma princesa. O senhor tem que tratá-la como tal, porque senão o Jamanta está de olho. É, parece que a Clara conseguiu convencer o Clementino e ele deu autorização. E gente, eu adoro a risada do Adriano, mas era gostosa com vontade, né. O Clementino deixou umas com algumas ressalvas, né, porque ele também não é bobo. E Adriano, você tem que agradecer a Clara, porque era que convenceu o Clementino, tá. E o Adriano todo cavaleiro, né, gente, abrindo a porta do carro e tudo, bonitinho, né. Gente, não adianta, os pais só mudam de interesse, né, porque o Clementino está lá, acordadinho, esperando a filha chegar. Gente, o Clementino já está pré-julgando o Adriano sem nem conhecê-lo direito, porque ele colocou na cabeça dele que o Adriano é isso, que é aquilo, sem dar nenhuma chance ao rapaz. Não é assim, né. O Clementino acha que a Xenei, por ser desse jeito, doce e meio, ela é boba e que vão brincar com ela. Não é assim, gente, ele precisa confiar no senso crítico dela, dá uma bota de confiança pra sua filha, Clementino. Que bonitinho o Adriano pedindo pra trocar na Xenei, e a carinha dela, gente, toda assustada, tadinha. Ai, gente, eu pensei que fosse rolar um beijinho, mas também, né, tô muito cedo, né, eles acabaram de se conhecer, mas a Xenei tava nervosa, achando que ia ser o primeiro beijo dela. E aí, Xenei? Pai, cheguei tarde, né? Ai, que a peça era comprida, e você ali tava sem indigente. Esse Adriano me parece legal. Xenei toda pensativa, ainda sem entender muito bem o que está acontecendo, o que ela tá sentindo, o Clementino já todo furioso pra saber o que aconteceu. Aham, aham, aham. Com medo. Ai, o que esse Adriano tá querendo de mim? Filha, filha, você tem muitas qualidades, viu? Essa gente é muito diferente, pai. Mas por causa disso mesmo, porque as pessoas, filha, as pessoas têm que... O Clementino é um pouco bronco, né, gente? Ele não tem muito tato nas palavras, mas ele tá tentando, do jeito dele, né? Tentando aconselhar e animar um pouquinho a Shirley, acho bonita a relação dos dois. Feito parafuso e arruela, entendeu? Tem que se completar, né? Mesmo que seja diferente. Mesmo com o seu jeitinho torto, o Clementino conseguiu animar a Shirley e a fez pensar que talvez esse relacionamento com o Adriano possa dar certo. E vocês, o que vocês estão achando desse casal? Vocês estão gostando? Me digam aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E se vocês não querem perder a continuação dessa história, eu peço que não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de deixarem seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos, porque ajuda muito no crescimento e engajamento do canal. Não esqueça de ativar o sininho das notificações e vamos juntos alcançar a meta de 7 mil inscritos aqui no SOS Noveleiros, tá bom? Estamos pertinho de alcançarmos essa meta, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!